Você tem o meu apoio. Ué? Ué? Tá bom. Não quer XP? Só vou demorar mais pra você ver o meu apoio, né? Você vê a tradução da sala dos deuses? Você pode ir no SmiteWikiBR Antigasso. Apolo Solo, Ad Solo. Tá bom. Tá bom. Fala com alguém que tem um early gamezinho tão ruim, né? Eu devia ter ido derrubar a jungle deles, não a minha jungle, que burro. Fala com você. Fala com você. Fala com você. Fala com você. É umaese maravilha. E a minha treza vai ganhar mais. Seis segundos só. Bom, mas ele vai gastar mana, né? Group up, group up, group up, group up Nossa, a pau está levando uma mamada Dentro da torre A polo solo é difícil também, né? De tancar um Hades Não queria ter que botar, mas... O que esse blue já está feito, velho? Ele tinha blue no corpo, não? Já parei? Dos mesmos criadores de Jingwei de teleporte Apresento a polo solo de teleporte Puta merda, rapaziada Aí é difícil de defender O boneco nem tem mais Se o que voa o mapa inteiro, né? Eu, meu irmão Ok, inimigo perdendo a direita Mas acho que o smite é chato de jogar A galera joga trolando e fica bagunça É porque o split é muito longo, aí não tem coisa nova Aí fica tudo todo Mano, se eu faço full cooldown A minha 2 tem cooldown de quantos segundos? 4? Ah, sério Filha da puta Quero fazer um livro de Toth? Estou ficando sem manhã toda hora Livro de Toth, Polidomicon Fazer attack speed mesmo, quero picotar pessoas Fazer o Hecatium, o Telkinis Não estou roubado? Eu tenho jogado pouco com ele, olha que eu gosto de jogar com ele Eu acredito jogar mais vezes O mighty sword Sad to say, your skin is not as tough as mine O mighty sword O mighty sword O mighty sword Ataque, atque Sai, parede do caralho Filha da puta Meu Deus, velho Por que minha ult não levantou o Kabrakhan? O Cyrus, da desgraça do Aziz Cortou a minha ult? Quer imune a CC? O cabra é muito pesado? Deve ser, né? Uh! Eu levei dano da 3 dele e não apareci Não, eu não levei dano, eu levei só o CC Mano, ele vai te dar todo bugado, velho Que porra é essa? Tá tudo bugando aqui, velho Que porra é essa? Tá tudo bugado? Eu levei o CC da skill do Kabrakhan e não levei o dano Cadê a porra dos 8 de maxx dele, velho? Esse pau eu preciso só de 2 attack speed, né? Isso aí, olha, que dá muita cadência Pode ser lá o que? Isso Tem 100 O que é bugado? Está tudo bugado nesse jogo. O inimigo está perdendo a esquerda. No meu caminho. O inimigo está atrás de nós. Mano, esse cara levou tanto assim e ficou até triste. Esse cara levou tanto assim e ficou até triste. Tem coisa pior no Smash que leva a CC Chain a ponto de você não conseguir usar nenhuma habilidade nem nada? Acho que a pior coisa no Smash é você levar a CC Chain. Muito chato, velho. É stun, é knock-up, aí leva outro stun, aí leva o Mesmerize, aí leva a porra toda, tá ligado? Acho que é o barulho mais chato do jogo. O Dumbledore está no A, no early game chega a ser cômico. Devia, tipo assim, ah, no nível 1 até o nível 3 no A, o barulho dá um gelado se fosse um peidinho, tá ligado? Mas depois sim começa a fazer barulho de explosão. Tipo assim. Tchau. Tchau. A right tower is under attack. That's too bad. That's too bad. Entra! 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 Não consigo cair embaixo de mim. Entra! Me, meu irmão! Be right back. Entra! A right tower... Tem que rir dele Porque esse é o boludo que me falou Que eu sou o macaco com banana Vou te mostrar a banana Boludo filho de uma puta Vou te mostrar a banana Manda pra ele Come minha banana Ei mamacita, é bom? Eu vi que tem um motivo Desses boludos do caralho Eu sei tudo racista Teve uma cultura Eu vi só por cima assim Que eu não vi o bagulho inteiro É um bagulho que na Argentina Teve um negócio de Branqui... Como é que é? Esbranquiamento da população Nos anos não sei das quantas Tá ligado? Bantio da puta É inscrição mesmo Agora você também teve Só que o Brasil é gigante Não deu muito certo Desceram tão ruim ser negro Nos Estados Unidos Na Argentina Ah, tem um calmo O que tem muito o que fazer aqui? O que tem 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 que fazer aqui? Lucy, eu acho que nós vivemos na mata Porém, se você vier é uma zonairs Eu acho que a gente vive na favela, né? Porque eles não falam mato, eles falam favela, volta pra favela, alguma coisa assim Stein, vai pro seu follow Esse é o Kung Fu Papa, que é o ataque speed? É, eu também prefiro Eu tô na lenda do fantasma Oh, louco Aqui,husa Vou lá Aqui,سa Qual הדista Nele Eu5 Euห, eu recebe isso Você quer uma camada, eu珠, eu sei Eu moko I wish I could have saved them. Be right back. Farewell. You have taken out that enemy. Your team has destroyed the right enemy tower. Down below. Down below. Only a fool was dead to face with a mighty sword. There you are. A fool. I'm going to buy a carimbator of higiene. Do you have to arrange it? I thought it was a fool. Very good, Walmere. Dançando. Hélio requebra com um sorrisão. Parece Ate você na real momentos, Chitão. Ele requebra com um sorrisão. Eu não joguei contra... É que eu não tava jogando ainda na real. Eu tava fora de casa quando lançou a skin do Boku no Hero. Vou comprar depois. Vou comprar não. Vou jogar depois. Não vou comprar porque eu não curto muito skin de anime. Mas ficou legal. Ih, o Apollo tá se fudendo no meio de três caras? Dois? Ah, eu vou dando o cara pra morrer. Ih, morreu. Deu dash. Oh, vou dar dash. Oh, vou morrer. Eu só vi clipe do soco do All Might. É, Fortnite. Eu trolei era pra fazer Typhoons e por último fazer a... Fazer a Taut. Man, por que tá no chão essa porra? Não. Erremetei. Pô, essa onda aqui é muito forte, velho. Tá louco? Cura pra cacete também. É... Uma way. Eu sou divino. A tua torre direita foi destruída. Esse negócio de matar seis vezes adiantado foi a melhor coisa que eles inventaram. Um salvejito. Uma tragédia. Comprar o que você... Comprar o que você já adiantado? O sub? Ah, amém, né? Nossa, isso aí você bota um amém nesse daí mesmo. O legal por que você viu no canal o Capitão Neto, cinco meses, é nóis. Oh, acabei de... Ela esperou você dar base pra usar essa porra desse skill, velho. Não é possível. Ainda bem que agora bate pouco. Sabia que essa mama morre depois que entra na hora? Ah, você... Você enfiou o pau e ela morreu. Ahaha, isso aí eu já vi vinte vezes. Ele com orgulho do Amazon não é o budget cheio de solar o Fire? Ah, porque não solar não. Porque quem tá tankando o Fire dá menos dano no Fire. Não. MV nesse exército é pra você ser no canal de vinte e três meses, tá? Mô junto. Só pena. Pouco, ele luta e eu falo assim Ah, vou bater em você enquanto você está lutando Vai Apolo, acha o nosso alvo Acredita que noite passada eu saí com o hotel Macetei o telco Com essa bilolinha aí, filho Foda é a mana, né, com esse boneco aqui para ligar essa mana aqui tudo Ojo? Paragonis, só se eu conseguir gravar vídeo para o Smite, que está foda Eu falei, ontem foi uma live de 8 horas, eu gravei 4 vídeos Hoje já está uma live de 3, eu gravei um total de 0 vídeos Está foda, mano, não consegui ter conteúdo para o YouTube Eu vou jogar off-live Mas tipo assim, a hora que eu jogaria off-live é de manhã E de manhã o Smite é falido Não tem player de manhã Para qualquer fio lá Eu fire silencioso, porra, essa? Boludo racista Aqui minha banana aqui para você, porra Tudo meu, tudo meu Cadê o meu penta, cadê o meu penta? Ah, meu quadra Meu quadra Godlike, welcome to the club do Kepri, porra Era meu pentinha, rapaziada Eu fui furtado no quadra Ah, se eu pego o quadra eu não parava não, viu Ah, a fonte é o limite do meu ovo Eu amo isso quando você desculpa Seu time destruiu a fonte e ataca a torre direita Ok Não me vença e volte na... Para quando ele baixou na torre, não Não bate nada Não bate nada Não é, essa não é, literalmente é no ar de coitada Olha a dano da ult dela A CD é um básico nela, é mais do que a ult dela Uma dor da dor da morte É um? Um? Às horas no próximo clube tá bacana? Aí sim Eu não comprei o clube de agora Que eu achei esse aqui legal Mas não achei tão legal o ponto de comprar Nossa senhora Toma Ô!! Falou o Paragon, o Punch aparece. O Punch deve tá Mestre no Paragon já. Lá é Mestre motor? Ou lá é outro nome? Será? Duel mais alto! é o louco do nada vem um iFood na nossa névoa pelo ângulo ele vai tá pra cá assim o que tá aqui tá olha isso depois fala que é choro olha aqui velho tá geral batendo em todo mundo ai a fonte ai a fonte uh foda-se o corrupt vai tomar no seu cu boludo racista de merda pros outros GG tá geral batendo em todo mundo o que é choro o que é choro o que é choro